Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Mariana Torres e essa aqui é uma série de vídeos que eu estou começando que onde eu coloco aqui a enquete Mari Responde, tá? E aí a Mari Responde hoje questões da SS, superante separação e vamos lá. Eu recebo muitas mensagens todos os dias pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, nas minhas redes sociais com dúvidas das mais variadas possíveis. Hoje eu peguei uma aqui que estava na minha caixa de entrada mas eu quero que vocês também me tragam aqui da demanda do YouTube e pra onde vocês estiverem assistindo esse vídeo me tragam as suas dúvidas, tá? Que eu vou respondendo à medida do possível e publicando aqui no meu canal, ok? Vamos lá? Então, a primeira dúvida aqui, eu preciso de um conselho, sempre começa assim, né? Estou com o meu esposo há 10 anos e casado há 5 anos, ele é um homem que não bebe, não sai não tenho problemas com traição. Porém, ele não me elogia, não me diz eu te amo, nós não nos beijamos há meses eu me sinto incompleta, carente, com desejo em outros homens. Já conversei, mas ele não muda só sabe me fazer críticas. Sinceramente, eu não estou feliz. Porém, por causa de casa, filho eu estou empurrando com o barrigo, né? A bupa não vai identificar a pessoa, mas isso pode também servir pra você perfeitamente com as relações, né? Antes de terminar, nunca passou por isso. Então, assim, nesse caso, nessa demanda, eu nunca, gente, nunca, jamais, em toda a minha vida eu vou falar assim, separa. Não cabe a mim, isso é uma decisão individual, isso é uma decisão intransferível, isso não pode ser delegado, repassado pra ninguém. Eu não vou fazer isso, mas eu vou levar você a pensar. E é esse o meu papel como coach, como terapeuta, levar você a ter reflexões a respeito da sua vida, a ter reflexões a respeito do seu dia a dia, se você está vivendo de acordo com a sua essência, com a sua verdade interior. É um casamento de 10 anos que a pessoa pode não ter vícios nenhum, aparentemente, vícios nenhum, ilícitos, né? Polícios até, droga, álcool, pornografia, enfim, e tantas outras coisas. Mas, se o seu coração não vibra por essa pessoa, se os seus olhos não brilham por essa pessoa, se você não admira essa pessoa que está do seu lado, se você não tem orgulho de ter essa pessoa do seu lado, se você não sente uma energia boa quando essa pessoa se é pra cima de você, se você não tem vontade de abraçar essa pessoa, estar perto dessa pessoa, fazer carinho nessa pessoa, conversar sobre essa pessoa, pedir conselhos pra essa pessoa, isso não é um relacionamento. Isso é um contrato, um pacto, uma aliança, um, não sei, chama do que quiser, menos de relacionamento, ou vamos dizer, um casamento saudável. Não é, tá? Não é. O casamento saudável, ele começa com cumplicidade, com parceria, com lealdade, com amizade. Lealdade é diferente de fidelidade, tá? Precisa ser explicado isso também. Então, quando os dois interagem nessa harmonia, nessa sinergia, aí sim, vocês tendem a sobrepor qualquer situação ruim, transpor, sabe? Por qualquer momento conflituoso de um relacionamento, porque você sabe que ninguém é perfeito, o seu companheiro ou sua companheira não é perfeito. Tem muitos defeitos, sim, mas quando você lembra de todas as coisas boas, você minimiza os defeitos e potencializa as qualidades nessa relação, tá? E não dá para as pessoas ficarem em nome de casa, de filhos, de padrões, de status, se mantendo dentro de uma relação. Porque a longo prazo, não há curto nem há médio, a longo prazo, isso tem efeitos terríveis para o seu futuro, para a sua vida como ser, como essência, tá? Você, quando não aguentar mais, o que tende as pessoas a levarem até o limite, até o extremo, quando isso, quando você não aguentar mais essa situação, talvez você não tenha a mesma força e energia que você tem hoje para lidar com isso lá na frente, tá? Então, é um convite para você passar por um processo de desenvolvimento humano, seja uma terapia, seja um coach, seja uma psicóloga, sejam imersões em que você se permite se olhar, em que você se permite se entender, se compreender, analisar, refletir o que você de fato, de verdade quer para a sua vida. Olhar assim, hoje a sua vida está X, tá? Daqui dois anos, como eu gostaria que a minha vida estivesse? De verdade, como eu quero que a minha vida esteja? E será que essa pessoa vai ter condições de estar lá comigo? Ela tem a mesma força, o mesmo olhar para a mesma direção, a mesma garra, a mesma capacidade, o mesmo potencial, o mesmo querer, o mesmo desejo, o mesmo amor, a mesma empatia que eu tenho para chegar lá? Ou são sonhos distintos, em que eu vou estar arrastando uma pessoa, às vezes, contra a vontade dela? Ou nem vou falar, mas quando eu chegar lá, de repente, a pessoa já se viu, isso é egoísta. E vou trilhar o meu caminho só, se a pessoa quiser acompanhar sim, se a pessoa quiser não. Então, isso tem que ser feito aqui, no agora. Você vislumbra o que você quer lá na frente. E aqui, no agora, você decide e compartilha com essa pessoa, se ela tem condições de te acompanhar também, você também dá o poder de escolha para essa pessoa. Isso é um relacionamento, gente, diálogo. sabe? Se você, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, você não pode falar abertamente quem você é, o que você é, o que você quer, quais são os seus desejos, os seus sonhos, as suas fantasias, as suas necessidades, para que você vai casar? Ou para que você quer se manter dentro de um relacionamento? Se você não pode ser você com quem você escolheu para passar uma vida inteira? Imagina se você vai ser você mesmo um dia fora. Se você vai ter coragem de se mostrar de verdade. E aí você vive uma vida de sonhos não realizados, uma vida não frutífera, não próspera, porque você mesmo se está sabotando, você mesmo não está acreditando em você, você mesmo se trancou, se enjaulou. E não tem uma coisa mais linda, mas eu acho que, se não todas, quase todas as pessoas buscam nessa vida, você quer livres, é libertas de qualquer dogma, padrões existenciais, de qualquer cômodo, de qualquer coisa que te moldule. As pessoas não querem viver isso, você se liberta disso, você voa, voa linda, voa além, vai para o mundo infinito, constante. E é isso que é a Feita Vida. Então, eu não vou dizer aqui, amiga, separa, larga esse cara, caramba, Zé Manela, não te merece. Quem sou eu? O casamento de 10 anos é feito de muito mais coisas do que pequenas insatisfações. Agora, se isso é sempre uma latente, uma constante, nos dois casos é preciso você sentar e você conversar e você falar abertamente. E você, principalmente, se encher de coragem da sua verdade, da sua essência, para seguir o que você quer, de fato. E aí você está totalmente dentro do teu caminho. A gente fica fugindo toda hora do caminho. A gente toda hora sai do caminho. A gente se distrai. A gente, assim, muita gente, eu não, eu não me incluo, mas o ser humano, na maioria do tempo, se distrai, sai do caminho, erra a rota, pega a estrada. Não, eu, de vez em quando. É que hoje eu estou muito mais esperta, não tenho nada para quando eu estou indo, eu volto, aqui é o foco, ali é a estrada. Vai lá. Entendeu? Então, pensa o seguinte, você é um ser único, individual, que está me ouvindo esse vídeo agora. Você tem uma vida a cumprir. E essa vida a cumprir, existem coisas que você quer fazer. A pessoa que está com você do seu lado, está te agregando, está te apoiando ou está te atrapalhando? Como que você vê você ao final dessa jornada? Essa pessoa tem condições de ir até ela com você ou você está arrastando ela? Reflete sobre isso. E seja franca sempre o mais, o mais franco, o mais verdadeiro possível que você puder ser. Porque quando a gente é assim, as pessoas não esperam de nós nada além da verdade. A nossa alma espera isso também. Então, seja verdadeira com você, seja honesta com você, seja honesta e verdadeira com as pessoas à sua volta, que o mundo se torna mais leve. Que o mundo se torna mais flow. Você flui por ele. Você não fica amarrado, enjaulado, acorrentado, nem mais nada, nem ninguém. Espero que tenha respondido, espero que tenha ajudado, espero que tenha de alguma forma clareado a sua mente. E manda aqui as suas dúvidas. Tudo que você quiser responder, a Mari responde a respeito de desenvolvimento humano, a respeito de inteligência emocional, espiritual, comportamental. Tudo aquilo que você tiver curiosidade acerca de si mesmo, do seu próprio desenvolvimento. Eu estou aqui pra te ajudar. Dentro do campo dela, é claro, se eu não tiver resposta na hora, eu prometo que eu vou buscar. E a Mari responde. Beijo grande. Beijo grande.